Exatamente isso, o Leal Carvalho, um espaço reservado à Câmara. Nós vamos falar agora com o vereador Adilson Carvalho para falar de alguns projetos em prol da nossa comunidade. Bom, vereador Dini, eu queria que o senhor falasse para a gente de uma importante viagem à Brasília. O que foi tratado nessa viagem? Nós estivemos em Brasília na última quinta-feira, né? Eu juntamente também com os vereadores de Alvacir Pérez, também o vereador Gil Denício e o vereador Sorol. Nós estivemos no gabinete do nosso deputado Daniel Vilela, deputado federal, tratando de vários assuntos de interesse da cidade de Jataí. Dentre eles, nós perguntamos a ele sobre o anel viário de Jataí, né? Que está em iminência aí do governo cortar os recursos no próximo mês agora, né? E ele está fazendo gestões nesse sentido para que esta obra não pare. E porque é muito importante, uma vez, principalmente agora nesse período chuvoso, a BR-158 está totalmente danificada devido ao tráfego muito intenso de caminhões que passam dentro da cidade, né? Estraga a malha asfáltica. Uma vez que a malha asfáltica urbana, ela não está preparada para pegar peso, né? Só para carros leves, né? Então, a BR-158, principalmente em frente ali ao shopping, nas mediações do centro médico de Jataí e assim afora, né? Então, eu acredito que essa obra não vai parar, né? O governo federal não vai fazer novas obras, mas aquelas que estão em andamento, segundo o nosso deputado lá, não vai parar. Também tratamos de assunto também referente aí a recomeçar aí a canalização do cobre Jataí, né? Que foi muito importante, embeleza muito a cidade, valoriza muito a região, né? E ele está fazendo gestões nesse sentido também. Falei com ele também sobre a... Que ele interceda junto às companhias de telefonia celulares, né? Em Brasília, para que possa aí conseguir aí uma torre de transmissão de celular no distrito de Naveslândia, né? Também ele já fez lá um pedido lá, né? Às empresas em Brasília, né? A Anatel, me parece que é a Anatel, se eu não me falho a memória. Do sentido de conseguir essa torre lá para Naveslândia, a pedido de moradores lá que é desprovido deste benefício lá naquela região. Também nós tratamos de um assunto muito importante com o nosso deputado federal, Daniel Vilela, a questão também de recursos também que vinha aí para a Secretaria de Esporte, né? Que é Programa de Esporte e Lazer das Cidades, né? E ele nos encaminhou lá um secretário muito eficiente de lá, né? Nos acompanhou até o Ministério do Esporte e também lá o Ministério do Trabalho, né? Onde nós conversamos direto com os representantes lá dos ministros, né? E uma vez que este programa de esporte e lazer das cidades, ele vem agora dia 18 do 5, esse convênio da Prefeitura com o Governo Federal, o Ministério do Esporte. Então isso é muito importante, isso aí atende as pessoas de maior idade, acima de 45 anos, com monitores, fisioterapeuta, hidroginástica, né? Então isso é muito importante, jamais nós podemos perder essa parceria com o Governo Federal aqui na Secretaria de Esporte e Lazer aqui da cidade de Jataí, comandada pelo Zé Carlos, né? De forma que foi muito importante a saída nossa lá. Lá na volta passamos em Goiânia, né? No DENIT, onde nós tratamos de assuntos também aí, referente aí a BR 158, né? Que passa dentro da cidade de Jataí. E ele já, imediatamente, o substituto lá do diretor DENIT, o que o diretor não estava, né? Nos atendeu muito bem e já ligou aqui para Jataí, falou com o André e Petalmás, devido às providências aí, que esse trecho não pode ficar danificado da forma que está. A prefeitura já andou fazendo alguns remendos lá, mas aonde tem o tráfego pesado de caminhões, tem que ter equipamentos apropriados, né? Se não estiver, não adianta, porque faz cedo, vem a chuva de tarde, está tudo danificado novamente, né? Então foi uma viagem muito importante. Olha, essas viagens aí são frutos aí que a gente traz para Jataí, né? Juntamente com os colegas vereadores, igual eu já mencionei, né? E a gente tem procurado aí bater nessas teclas, né? Nessas prioridades aqui da nossa cidade, né? Gostaria de salientar também, nessa última sessão que nós tivemos ordinária, né? Da primeira quinzena deste mês de abril, nós solicitamos ao superintendente municipal de trânsito, Lucimar Cardoso, que faça estudos visando a instalação de um redutor de velocidade a pedido de moradores ali da parte do Jacutinga, também Cidade Jardim, que reivindica lá para colocar um redutor de velocidade na porta da escola Zilá-Murim. Ao lado tem o CEMEI, doutor Eudes, né? Sou eu, Jacir Carvalho. Do outro lado tem outro CEMEI também, que é a dona Silva Carvalho, o nome lá. Então, ali é um trânsito muito grande de veículos, de motos, né? E um trânsito muito grande de crianças, né? Que transita ali na rua, me parece que é Orlando Otton de Carvalho, aquela rua lá, divisa ali do Jacutinga com a Cidade Jardim. Então, nós encaminhamos esse requerimento aprovado na última sessão para o Lucimar e com as fotos também juntos ali, para que possa fazer este benefício lá em frente à escola Zilá-Murim. E também outro requerimento aprovado também na área de trânsito foi uma construção de uma rotatória também, visando um estudo melhor de trânsito ali na subida da Castelo Branco, da Avenida Castelo Branco. Ali cruza a rua Dom Abel, também tem a rua, ele chama a rua Dom Abel, que sai lá da Vila Três Marias, e outra rua que sobe ali para o Clube dos Sargentos Militares do Exército. E logo à frente também, encostado, tem uma rua que desce na Vila Olavo, que é a rua Pará. Então ali, esses quatro cruzamentos, entra veículos numa rua de acesso rápido, que é a Castelo Branco, e tem acontecido vários acidentes ali, a gente tem parado com vários acidentes ali, e que a Superintendência Municipal de Trânsito aí precisa de fazer um estudo, visando lá que instale lá um redutor de velocidade, uma rotatória, que possa diminuir a velocidade dos veículos que transitam ali pela Castelo Branco. Gostaria também de salientar um assunto, eu que sou morador ali do Bairro Jardim da Liberdade, nas proximidades ali do antigo colégio Frei Domingos, a gente está bastante preocupado, não só eu quanto os meus vizinhos lá, com aquela área abandonada que está ali no Frei Domingos, só se vindo ali para vândalos, pessoas ali entrando lá dentro, fazendo certos gestos lá, que não é normal, e que aquela área ali precisa ser beneficiada, fazer uma praça, fazer uma creche, qualquer uma coisa nesse sentido. Nós falamos com o prefeito Humberto há poucos dias, e ele nos disse lá que aquela área é do Estado, que o Estado precisa passar essa área para o município, para que o município possa fazer investimento lá. Então isso aí já está bastante adiantado, nós estamos esperando aí, só o aguarda aí da Secretaria do Governo, passar essa área para o município, para que nós possamos aí fazer alguma coisa naquela área lá. Na semana passada também teve alguns moradores ali das mediações ali, do Cris antigo, que também é outro problema seríssimo que tem, dessas áreas do Estado abandonada, que fizeram gestões aí nesse sentido, para que aquela área ali possa derrubar aquele muro ali, aquela construção antiga do Cris, para poder também fazer uma praça, uma coisa qualquer ali. Então são vários nossos pedidos aí, que a gente tem encaminhado para o Executivo, e graças a Deus a gente tem conquistado bastante benefício para a sociedade jataiense. Estamos aí continuando, percorrendo todos os bairros de nossa cidade, conversando com os movimentos comunitários, né, conversando com as pessoas, ouvindo, né, porque é muito importante você conversar com o cidadão, ver qual que é a reivindicação dele, o que o bairro dele precisa, o que ele acha, qual é a sugestão que ele pode dar para a gente trazer até o plenário da Câmara, que ele possa vir até a Câmara Municipal, participar da tribuna popular do cidadão, né, que ele possa dar sugestões, que ele possa fazer crítica, que ele possa criar uma ideia para os vereadores, né, então isso é muito importante, a gente trabalhar em parceria com a sociedade.